Música Fala galerinha do canal Trilhas e Camping, auê! Auê! Tamo junto de novo mais uma vez aí com outro conteúdo top de linha pra vocês aí né Alexandre? Top de linha gente, fica até o final que vai ter várias surpresas nesse vídeo aqui hein? É gente ó, vocês vão gostar hein? E hoje novamente eu e o Mano Alexandre né, somente nós dois Porque outra vez a gente tá longe de casa né, a gente tá sempre buscando conteúdo Isso aí Tem terra de casa, a gente grava, se for possível tá todo mundo, a gente grava com todo mundo junto Mas quando não é possível a gente grava do jeito que dá né? Às vezes só eu, às vezes vai tá eu e Alexandre ou eu e algum dos outros integrantes aí que participam com a gente É uma mistura danada igual no meu canal lá Pois é galerinha ó, a gente tá em Trajano de Moraes olha só, Cachoeira das Neves É, você que é da região serrana aí que conhece aqui, deixa nos comentários aí se vocês conhecem Você acha um local bonito, agradável né? Então e pra você que não conhece, eu vou levar você agora para conhecer esse local top de linha E também vai ter a participaçãozinha do rapaz ali né, que vai falar um pouco da localidade aqui né, pra vocês aí entender um pouco mais como chegar aqui, tá bom? Então fica com a vinheta aí que eu já volto mostrando toda essa beleza Bora pra exploração, ah não, é bora pra trilha Bora pra trilha Bora pra Cachoeira Bora pra Cachoeira Isso aí E fala que é nóis Tchau 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 Então galera Cachoeira das Neves Visite Trajano de Moraes É o município do Trajano de Moraes aí ó Bora conhecer Então, uma beleza natural do município do Trajano de Moraes né não, Mano Alexandre? Rapaz, natural e top demais. Top, né? Muito lindo. O que você tá achando da temperatura aqui? Rapaz, tá quentinho, tá? Tá, não tá? Deixaram a porta do porno aberta. Você trouxe a bermudinha? Pena que eu não trouxe a minha bermudinha. É uma entrada de calça toda. Isso aí, cara. Quero ver. Não. Rapaz, eu pago um refrigerante pra você entrar ali. É uma água tão gelada, Eduardo. Tá não, tá calor. Não, não. Sol quente já... Não posso. Lavei a mão ali, quase que eu tremei, de frio. Eu tenho medo de água gelada. Vim pra próxima. Então, vamos ver, então. Vou trazer um bermudão. Ah, jaca, mano. Tem jaca. Ali que toque. Olha, rapaz, gente, ó. Pézinho de jaca, já carregado aqui, ó. Show de bola. Quem gosta de jaca? Fala pra gente. Quem gosta de jaca? De jaca. De jaca. De jaca. Quem gosta de jaca? Deixa aí nos comentários pra gente. Isso aí. Jaca é bom. Doce de jaca. Se tem jaca na sua... Região. Top demais, né? Aí, gente, ó. Cachoeira lá no fundo, lá. Vocês já devem estar vendo, ó. E aqui um estabelecimento comercial aqui, né? Pra quem gosta de tomar geladinha, né? É... Local aí é adequado. Fazer um churrasquinho com a família. Já tô avistando de longe aqui churrasqueira. Top demais. Dinho no nome dele. E agora eu vou apresentar pra vocês aqui o nosso amigo Dinho, né? Que é o proprietário do estabelecimento aqui. Ele vai falar um pouco mais pra vocês aí sobre a localização aqui da Cachoeira das Neves. Fala aí, Dinho. Beleza? Fala, amigo. Beleza, cura? Tudo bom? Fala com a gente aí. Meu Deus. É, cara. Bom dia, boa tarde a todos. Aqui é a Cachoeira das Neves. É um lugar turístico. Na temporada boa aqui, dá bastante movimento. O pessoal pode vir, fica à vontade aqui. Uma cachoeira boa ali pra apresentar pra vocês aí. Entendeu? E aí a pessoa aqui, ela só vem, traz uma carne, faz um churrasco aqui, um lugar familiar. Bem legal mesmo. Na verdade, isso aqui não é meu, é do meu pai. Aí eu tomo conta, ele já tá com uma idade um pouquinho mais avançada, né? Sim. Aí eu tomo conta aqui pra ir aqui. Show de bola, cara. Legal. Aí é um prazer você ir aí fazendo uma filmagem aí boa, apresentação da Cachoeira pra nós aí. Isso ajuda muito. Oi, eu te agradeço a oportunidade de estar podendo gravar aqui no local aqui, a sua autorização. E a simpatia, né? É, e você saberia explicar pro pessoal aqui como chegar aqui na localidade, o ponto assim de referência? Cara, aqui é a região serrana de Trajano de Moraes, né? Uhum. Perto, Nova Triburgo, aí segue Estrada, Visconde e Trajano. Quer dizer, já pelo, você pode puxar pelo... Google Mapas. Isso, pelo Google Mapas. Sim. Você acha que faz assim, o Cachoeira das Neves é bastante conhecido. Ah, beleza. Então eu vou deixar na descrição aqui embaixo que o pessoal vê. Isso, pode deixar assim que é bom. A localização via GPS, que aí fica facinho o pessoal achar. É, na hora que quiser vir, vai ser bem recebido, da mesma forma que todos são. Show de bola. Aqui é familiar, não tem muita... Assim, a gente evita de deixar muita coisa ruim acontecer, porque se a gente der a corda, acontece, né? Realmente. Mas a gente sempre tá de olho, se tiver coisa errada, a gente já corta logo. Não gosto de muito de mutuação aqui dentro. É um lugar familiar, né? Isso aí, perfeito. Vindo aqui, sai daqui satisfeita. Passou uma mulher aqui há poucos dias, já... No mesmo dia que ela passou, já queria voltar. Poxa, nem queria ir embora mais, porque gostou muito. Acho que é muito bom. Poxa, satisfatório, né, cara? Poxa. Quem vem não quer ir embora mais. Só vem pra aqui, quando vem aqui, provou o gostinho da Cachoeira. Já divulga pra todo mundo mesmo. E aí, agora, a gente tá fazendo divulgação, pode ter certeza que vai aumentar o número aí de clientes aí pra você, né? Aí, diminuiu bastante, né? Porque é só por causa da aglomeração e a fiscalização também pega bem no pé aqui, mas bem legal aqui. Dá bastante novinho. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai sim, né? Beleza, então vou levar o pessoal pra assistir ali, pra conhecer a Cachoeira. E agradeço você a sua participação aí e a sua simpatia aí. Valeu, obrigado, meu guerreiro. Obrigadão. Valeu. Então é isso aí, galerinha. Gostou? Então já deixa o like aí. Chegou novo no canal, não é inscrito? Se inscreve. Se inscreve. Que é isso aí que a gente apresenta pra vocês, ó. Esse tipo de conteúdo, né, com belas cachoeiras, trilhas, né? E sempre se esforçando o máximo pra deixar a localização, né? Sempre pedindo referência, né? De como chegar aqui. Aí isso é muito legal, tá vendo? Pra gente cortar depois, né? Perfeito, ó. Olha só, gente, ó. Oibido, garrafos e copos de vidro nas pedras. Olha só, meu irmão. Que coisa linda, hein? Rapaz... 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 Chega pro sol aí. Ah? Chega pro sol aí que eu vou bater uma foto aí. A capa? É. Vou virar menino da capa. Olha quanta manga, mano. Caramba! Carregadinha de manga. Essa é a espada? É. Manga e espada. Eu não tô tão pequenininha. Olha só, gente. Que é carregado de manga. Nossa! Olha só, miniatura ali, madura. É, mas aquela ali, ela vai estragar. Já se voltou ali, tá vendo? Aham. A própria planta, como deu muito, vai abortar aquela ali. É, né? É, o nome é aborto. Porque senão ela não dá conta de madurar todas elas. Entendi. Maneiro. Rapaz, que maneiro. Sabe o que eu acho dessa aqui? Ah. Ela é uma apressada. Antes de crescer, não sabia nem andar, já queria correr. Entendeu? Aí, o que que acontece? Ah, caiu. Abortou, viu? Abortou a missão. Estava sozinha. Pra poder dar energia pras outras. É? Porque tem muitas. Não sabia nem andar, já queria correr. madurou antes da hora aí. Tá vendo? Ela foi esperta. Ela falou o quê? Uma madurada pequenininha que ninguém vai querer me comer. É a lei da sobrevivência. Não é? Pessoal, corta aí, mano. Corta aí. Nada, corta nada. Corta isso aí, irmão. Corta isso aí. Cadê, mano, Will? Tô, senhor Wilson. Salve, mano, Will. Forte abraço, senhor Wilson. Forte abraço. Giovanni, Johnny, Robson, Andréia. Luciana, minha esposa. Maria Eduarda. É... Vera Lúcia. Pra... Xena, princesa guerreira. Pra... Isabel Ruiz. Isabel Cristofoli. É... Fátima Costa, de Portugal. É... Ana Maria Pereira, a gauchinha. Ana Maria Silva, de São Paulo. Vai, pode falar, meu brother. Não, você que vai mandar, eu vou te filmar, pô. Nosso amiguinho, Guilherme. Ih, rapaz. Show de bola. Ele gosta muito de você, Eduardo. Rapaz, Guilherme, Guilherme. Bem lembrado, Alexandre. Obrigado. Filho da Grace. Guilherme, filho da Grace. Guilherme, forte abraço em seu coração, meu amigo. Papai do Céu te abençoe muito e que você continue sempre essa criança alegre, feliz, tá bom? E que você cresça sempre assim, com essa alegria e felicidade dentro do seu coração, tá bom? Um beijo no seu coração, Guilherme. Valeu. Isso aí, mano Dudu. Show de bola. Gente, é bom demais ter o... Guilherme, um abraço, um beijo também, tá, meu amiguinho? Que meninozinho abençoado, né? É, não é, cara? É. E é um alto astral, né? É muito, muito, muito bom. É gratificante demais isso, né? É, e ele gosta até do Giovanni. Do Giovanni também, né? Salve, Giovanni. Aí, Giovanni, tá com fã também, hein? Vai até ali em cima? Vamos até ali em cima, gente. Se desse pra atravessar lá, né? Depois dá pra subir por ali. É, às vezes pelo canto ali, né? Tem algum acesso lá de um lado. Vai, vai? Cara, o que que você acha? Por mim, eu te espero. Oi? Eu te espero e te filmo. Rapaz, barulheira. Meu susto agora, velho. Cara, que lugar toal. Porque, rapaz, gente boa, né? Gente boa, né? Simpático. Né? É difícil você chegar num local e ser bem recebido assim, né? Exatamente. E, pessoal, antes de eu chegar filmando ali, né? Eu perguntei ele primeiro, né? Aí ele até falou, não, eu participo, mas eu sou meio tímido, né? Não foi nada. Aí, se saiu bem, né? Agiu natural, né? Agiu natural. Olha o desenho dos pedros que tos, cara. Bonito, né, cara? Que coisa linda. A pintura de Deus, João Paulo. É, a obra de arte do Papai do Céu. Lindo demais. Ai, meu pai. Que vontade de tomar um banho aí, cara. Ah, vai e deita lá, ó. Eu te filmo. Aí eu não vou poder entrar, porque eu tô até te filmando, entendeu? Ah, mas não tem problema. Depois que eu sair, eu filmo você. Não, mas aí eu... Aí... Ah, ah, se enrolou. Se enrolou, pessoal. Se eu tirar a camisa, aí vai clarear tudo aqui. Vê o cantão branco. Ah, não tem problema, porque aqui tá sombra. Clareia mais um caso, melhora até o foco da câmera aqui, ó. Eu perguntei a água gelada. Não, mas não tá muito gelada, não. Bota pra ninguém, não. Não tá? Tá, não. Lavei a mão ali embaixo, tá congelando. Vai ali pra você ver. Ah, meu pai amado. Vamos ver se a água tá gelada. Essa calça aqui, ó. Se eu molhar, ela não seca. Não, mas já tem a solução. Eu vou, entro com a minha bermuda, depois eu saio, boto a calça e empresto a bermuda. Teve uma escrita aqui do seu canal, a amiga nossa aí, eu não vou falar o nome, e no dia que você falou que não levou a bermudinha, ela falou, Eduardo, vai de cueca mesmo, Eduardo. O bicho tá lá nos comentários lá, ó. Cueca não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Mas hoje eu trouxe bermuda. Hoje vocês vão ver eu tomar um banho aí. Você tá doido? Ah, não. Não sei. Agora já não sei mais se vocês vão ver eu tomar banho não. Caraca. Caraca, que delícia, hein? Na mão. Na mão? No corpo, então, que é melhor ainda. É porque eu tô ficando gripado, senão eu entrava mesmo. Sério mesmo, é só isso mesmo. Eu fiquei gripado. Na próxima eu vou entrar. Não no próximo vídeo, que vai ser no mesmo dia hoje, né? Aham. Mas na próxima vez que a gente sair, a gente vai estar com outra roupa, aí vai ser outra vez. Beleza. Aí eu vou. Galerinha, ó. Fechou? Hoje eu fui buscar ele em casa, né? Então, eu esqueci desse fator da bermuda. Mas a próxima vez que a gente for sair pra gravar, eu vou, eu vou, eu vou, pode ter certeza que eu vou lembrar ele de botar a bermuda na mochila, pra ele não escapar dessa. Vai ter que tomar um banho. Não vou mesmo. Quero ver, então. Mas tem que ser sábado. Tem que ser sábado. Beleza. É o dia de tomar banho. Aí, o cara escorregar ali, ó. Chega ali, ó. Vai ser maneiro, hein? Aham. As pernas pra cima e cabeça pra baixo. Rapaz, imagina, Eduardo. Como que, com certeza, várias pessoas já se arralou todo por aí, Eduardo. Ah, mas já. Já se releparam muito. Nossa, mãe. E é uma cachoeira que não é muito perigosa, né? Não. Realmente pode trazer. Dá pra botar as crianças lá, ó. Lá é muito raso, né, cara? Se você quiser agora, dá pra descer e dar a volta com lá, ó. Olha lá. Eu tô com a pretensão, sabe de quê? Subir aqui, esse lado aqui, ó. Malho, eu achei meio que tá ruim pra não. Vamos ver. Vamos tentar. É, galerinha. A gente tá aqui pra mostrar toda essa beleza pra vocês. Então, a gente vai tentar mostrar tudo. Aqui, né? Uma trilha aqui, ó. Tá fechado. Vamos por aqui mesmo. Meio alto pra descer. Olha aí, o maluco é brabo, hein? Pera aí. Pera aí, pessoal. Agora é eu que tô aqui, hein? Tá igual um canguru. Igual a rã. Também. Se tivesse subendo aqui, deve ser liso, hein? É. Eu vou te falar. Hoje, nós estamos com o calçado adequado. É. Né? É verdade. Você acredita que tem marca no pé até hoje? Naquele dia da serra? Que isso, cara? A marca onde ficou a bolha? Nossa. Gente, é. Pra quem não viu o vídeo, você lembra o título do vídeo? Do meu canal? É. Ah, acho que é subimos a serra a pé, uma coisa assim. Então, galerinha, dá uma passada lá no canal dele pra quem não assistiu o vídeo ainda, ó. Vai lá que tá fofo. Vai lá que tá fofo. Mas muito bonitinho. Muito bonitinho demais. Será que hoje eu vou ver minha bromélia? Até o momento, não. É, eu acho que ela é mais nativa lá da nossa região, né? Mas deve ter alguma coisa por aí, mas menos, né? É, eu acho que ela é mais nativa lá da nossa região, né? Que lindo aqui também, né? Gente! Que lugar bonito. Meu pai, meu. Valeu a distância, cara. Não é? Não é? Pessoal, ó. Quem for de Rio de Janeiro, região, vale a pena chegar aqui no sábado ou no domingo de manhã e passar um dia aqui. É, realmente. Tem um karaokê lá, você reparou? Tem um karaokê? Cantar musquinha. Ih, legal. O karaokê eu não reparei, não. E tem uma Coca-Cola geladinha. Bom demais, né? Eu vi, foi churrasqueira. Tem mais, se eu não me engano, acho que são três. Eu vi, só que eu vi foram três. Então, quem quiser vir, é só trazer a carne, o carvãozinho e já ter um local pra fazer o churrasco, né? E conforme o rapaz tava fazendo a divulgação do local dele ali, né? É, ele tinha até falado comigo aqui, antes de eu começar a gravação, se for possível você fazer a consumação ali, né? É, já ajuda ele. Hora da hidratação. Consumir, você que bebe a sua cervejinha e tal, puder consumir ali no estabelecimento dele, já ajuda. E vamos contemplando toda essa beleza natural. Gostei que vim, viu? É, mesmo. Boa, 01. Baneiras folhinhas ali, né, cara? Bonito, né? E presta atenção em todos esses detalhezinhos. Parece que tá olhando pelo vídeo, assim, parece que é um monte de peixezinho. É, né? Essas folhas aí, gente, que o Alexandre tá falando. Folha vendada. Esse cano aqui que deve levar água pra aquela bica lá. Não sei se tu mostrou ali. Ah, é. Eu não mostrei. Não, né? Não. Gente, na hora que eu voltar pra lá, eu mostro pra vocês. Tipo um chuveirão que tem lá dentro do bar mesmo, né? No espaço do bar, não dentro do bar. No espaço ali, do lado de fora ali. Tem um chuveirão ali. E provavelmente é essa mangueira aí, conforme o Alexandre falou, que leva a água pra lá. Pô, lindo demais, Alexandre. Né? Valeu a viagem. Quase 90 quilômetros de distância de casa. Né? Mas valeu a pena. E não teve a bromelha do Eduardo. Primeiro vídeo, hein? É, cara. Nenhuma bromelinha perdida aí. É louco, meu. É porque aqui é muito quente, né? Deve ser, né? É, pode ser esse fator. Galerinha, vou dar um pause aqui e eu já volto com vocês, que vem novidade aí. Já tá te pegando? Já tá te pegando. Tá aí. Uhul! 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 Ah, nem tá tão gelado aqui. Claro que tá gelado. Não tá não. Tá? Toque. Entra lá no meio. Isso. É no meio aí, ó. Uhul! Maneiro que cê sumiu, velho. É? Aham. Massageia as costas, né? Eduardo, é uma massagem. Dá uma massagem, não dá? A água. Vai! Vai! Olha a mulher! Vai! Essa preuma! Eu falei que a água massageia, não massageia? Não. Não sei. Boa nada, deixa para a próxima. E de calça não dá. Galerinha, top demais. Muito bom. Ó, o Cormei Alexandre estava falando ali, eu massageei as costas. Massageia? Cara, que delícia. E vou te falar, faz uma pressão no cara empurrando para baixo. E para que você está arrepiado assim? Hã? Para que está arrepiado? É emoção. Ah, tá. É muita emoção. Tá muito bom, galerinha. Só recomendo Cachoeira das Neves e Trajano de Moraes. Na próxima vez eu vou, hein? Uhul. Tá devendo. Galerinha, vou dar um pause aí e já volto com vocês. He-he, galerinha. Viu? Prometi e cumprir para vocês aí. Tá vendo? Agora só falta o nosso amigo Alexandre cumprir, mas não hoje, né? Conforme ele falou. Quando ele estiver preparado. É isso aí. E agora eu estou com um pouquinho de frio. Está um pouquinho de frio. Ah, viu? Viu? Eu ia estar aqui sim. Não, mas ó. É porque eu estou na sombra. Tá bom? É. É só ir para o sol que acabou o frio. Acabou o problema. Se eu soubesse que a gente ia vir para onde tinha Cachoeira, eu tinha trago. É. Eu que é prevenção mesmo, né? Ó. Até toalha eu trouxe. Ha-ha-ha. Sou bobo nada. Calha rosa. Não, é vermelho. É vermelho, gente. Ó. Vermelho, tá? Não é rosa, não. Nada contra a cor rosa, não é? É. Nada contra. Brincadeira, pessoal. Tem que ter uma... É. Eu tenho camisa rosa. É. Eu já tive camisa, bermuda, nada contra. Eu tenho a bermuda rosa. É. É. Até aquele vídeo... O vídeo anterior aí que vocês viram, que estava eu, Alexandre e o Ita. Né? Que a gente teve alguns momentos ali que a gente brincou, deu uma zoadinha com o Ita, né? Huuu. Huuu. Né? Eu ia falar e eu esqueci. Eu vou falar nesse vídeo aqui agora. Gente, aqui é sempre brincadeira, né? Sempre com respeito. Aqui no canal não tem espaço para preconceito, para racismo, para bullying, tá bom? Aqui é sempre a gente brincando, sempre um respeitando o outro. Sempre entre a gente, que já estamos acostumados. Isso aí. A gente brinca, né? Que nem eu brinquei em toalhinha rosa. Exatamente. A gente tem liberdade para essas brincadeiras. E sempre brincando e jamais, jamais a gente vai levar para o lado ofensivo, né? Querer agredir a pessoa no verbal, sentimental ou de qualquer outra forma. Tá bom, gente? É isso que eu queria falar. Quer falar alguma coisa, né? Mais um? Pessoal, só quero agradecer, né? Tô segurando com as duas mãos que eu tô com frio. Tá tremendo demais. Agradecer a todos vocês que chegaram aqui no canal do meu grande amigo Dudu, né? A meu pedido, acho que em dois ou três vídeos. Aliás, todo vídeo eu peço, mas... Realmente. Teve dois em especial, né? Que foi o... Bacachê, batrilhada. Não, para chegar aos mil, né? Isso. O mutirão. Tá? Muito obrigado de coração a todos vocês. Tá bom, pessoal? Show de bola. Show de bola, gente. E eu agradeço a cada um de vocês aí que veio através do pedido do Alexandre, né? Agradeço também aos que vieram por recomendação do YouTube. E agradeço aos que já estão aí há bastante tempo, tá bom? Eu só tenho a agradecer a todos vocês, esse carinho imenso que vocês têm com a gente aqui, né? Com cada um de nós, do grupo aqui, que tá sempre junto aqui nas gravações, né? E pode falar de novo na agulha dela. E de repente, não sei quando que esse vídeo vai sair, mas de repente ele já vai começar a responder, ou não? É. Acredito eu que... Provavelmente, né? Que quando esse vídeo aí estiver no ar, eu já tenha solucionado aquele probleminha lá da internet. Então deixe um comentário aí. Pode deixar o comentário aí que, ó, é 90% de certeza do seu comentário ser respondido, tá bom? Então, agradeço demais o carinho e a atenção de vocês até aqui, tá bom? E aqueles que eu mandei abraço, sinta-se abraçados. E os que eu não mandei, que eu não lembrei o nome, né? Que hoje eu esqueci do caderno. É... Sinta-se abraçado também. Deu um apagão aqui. Bota uma... Interrogação... É... Uma bolinha girando aqui, né? É... Bugou. Bugou a mente. É... Pois é, gente. E quem quiser abraço, deixa aí nos comentários aí, tá bom? Alexandre? Show de bola? Show de bola. Show de bola. Fechou? Fechou. 10 mil com chave de ouro. Uhum. E fala que é nóis. É nóis. Gente, forte abraço. Beijo no coração. Fala que é nóis. Fui. Hi-hah!